Hoje, a Peppa e o George decidiram se fantasiar com as roupas da mamãe e do papai Pig. Poxa, o que é que esses dois adultos estão fazendo em nosso quarto? Eu não sou adulta, não. Sou eu, a Peppa, e esse é o George. Bom, vocês dois estão lindos. Mas por que estão usando as nossas roupas? Queremos escolher nossas próprias roupas hoje. Olha, vocês dois parecem muito adultos. Mas eu acho que as nossas roupas são grandes demais para vocês. Pois é, elas são um pouco grandes demais. Essas roupas são muito melhores. A Peppa e o George decidiram usar suas próprias roupas. Agora, vocês precisam ter certeza de que escolheram as roupas certas para o clima. Hoje faz sol e muito calor. Acham que essas roupas são adequadas para um dia de sol? Não, são um pouco quentes demais. E um pouco pesadas demais também. A Peppa e o George encontram algumas roupas de verão para vestir. Assim é muito melhor. Agora vocês também precisam escolher a roupa certa para o que vão fazer hoje. Nós vamos para a escolinha. Mas primeiro queremos pular em... Boças de lama! Boças! Essa não! A Peppa e o George não estão usando sapatos adequados para pular em boças de lama. Não, não. Devemos usar as botas, então? Eu acho que deveríamos usar as botas, então. Botas! Essa é uma ótima ideia. Lindos! Estão prontos para ir? Quase prontos! Eu só quero experimentar mais algumas coisinhas. Bom dia, crianças! Uau! Mas que roupas lindas estão vestindo, Peppa e George! Os dois escolheram tudo sozinhos. É, estou vendo isso. Mas por que as botas? Se você quer pular em poças de lama, você precisa usar botas, madame Gazela. É claro. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Mas que sorte a minha, vejam só. Eu trouxe minhas botas hoje também. Todos adoram pular em poças de lama. A Peppa e a sua família estão passeando de carro. Mas aparece um probleminha. Oh, não. O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado. Não se preocupe, vou levar vocês até a oficina. Eu estarei de volta num instante. O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado. O George e a Peppa gostam de ser rebocados. Hum. Aham! Minha nossa. Deixa eu ver. Bem, nós podemos consertar. Ah, ótimo! Mas teremos que pedir uma peça nova. Não será fácil e nem barato. Ah, minha nossa. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar... o tempo que for necessário. Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado. Sigam-me. Há carros de sobra na oficina. Escolha um que você goste. Oh, uma motocicleta. Ela é perfeita. Vamos fazer um teste drive. O Papai Pig gosta de andar de moto. Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva. Hum. Eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente. Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro, que é muito resistente. Oh! 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 Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos. Desculpem. E que tal algo bonito e bem espaçoso, como esse ônibus aqui? A mamãe Pig gosta muito do ônibus. É tão espaçoso e tão confortável. Ah, não! Mas todos acham que aquele é o ônibus de verdade. Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem. É um pouco fedorento. É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis. Então vocês não podem levar esse. Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso. Vocês estão com sorte. Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo, que conseguimos consertar o seu antigo. Viva! Obrigada, Sr. Touro. Obrigada, Bovô Cão. A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes, mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família. Quem está preparado para uma aventura na praia? Viva! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora. Essa não. Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro. Deixa pra lá. Nós podemos ir de trem para a praia. Viva! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia. Oh, bilhetes, por favor. Estamos indo para a praia. E a mamãe não colocou gasolina no carro. Mas que máximo! Eu adoro ir à praia. Eu acho que já é hora de almoçar. Peppa, vamos procurar o vagão restaurante. O papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante. O trem sacode muito. Oh, este vagão deve ser para os passageiros que querem dormir. Oh, este vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem. Uau! Oi, Danny! Oi, Jared! Ui! Oh, este vagão deve ser o vagão do cinema. Que loucinha! Oh! A Peppa e o papai Pig encontraram o vagão restaurante. Esse vagão deve ser para quem quer almoçar. Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado. Essa não. Eu acho que teremos que ir de ônibus. Agora, a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia. Todos a bordo. Próxima parada, praia. Viva! O ônibus também quebrou. Acho que alguém também esqueceu da gasolina. Agora, como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando. A praia fica ali, descendo a colina. Esse foi o melhor passeio para a praia de todos! Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa. A Peppa e a sua família estão assistindo a um filme no cinema. Oh! Mamãe, eu preciso ir ao banheiro. Tá bom, Peppa. Vamos naquele banheiro lá de fora. Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro. Ah, o banheiro? Uma boa ideia. Opa! Ah, não. O banheiro está fechado para limpeza. Mas eu preciso muito ir no banheiro. Tem um banheiro público bem perto daqui. Venham todos comigo. Dinoshauro. A Peppa e a sua família encontraram um banheiro. Chegamos ao banheiro, Peppa. Vamos entrar na fila. Sinto muito, mas a fila começa ali atrás. Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Também tem banheiro no supermercado. Vamos tentar lá. A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George saem à procura de um banheiro. Eles tentam ir ao supermercado. Eles tentam ir ao zoológico. Desculpa, Peppa. Esse banheiro precisa de reparos. Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários. Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários. Eu não vejo banheiros. Em lugar nenhum. Oh, não. Agora eu também preciso ir ao banheiro. Eu também. Olha, o banheiro do cinema está aberto de novo. Viva! 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 Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme. Tira, tira, tira. Mas agora o filme já acabou. Acho que vamos ter que assistir desde o início. Alguém precisa ir ao banheiro antes? Eu quase peguei você. A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinata e pegar as guloseimas de dentro. Porque hoje a Peppa e os seus amigos vão aprender sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio. Crianças, precisamos de mais decorações para a sala de aula, para deixar tudo ainda mais feliz. Então, vamos fazer pompons de flores. Pompom! Eu gosto dessa palavra. Pompom! 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 E... Voilá! Uau! Uau! Eu não consigo fazer a flor. Eu ajudo você. Isso é complicado. Puxa vida. Todos fizeram muitos pompons de flores. Será que nós precisamos de mais? Por que não? Agora, nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz. Agora, nós vamos fazer um delicioso guacamole. Gua-ca-mole? Guacamole? É uma rolozeima mexicana feita de abacate e podemos comer com cenoura ou com um salgadinho de milho chamado tente. Guacamole? Guacamole! 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 A madame gazela está descascando o abacate e adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela. Agora, só precisamos amassar tudo e sujar. Guacamole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor. Hum! Hum! Delicioso! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Maravilhoso, Peppa! Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando. Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! E a dança é a outra parte importante do 5 de maio. A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram. A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio e está amando dançar. Olá, pessoal! CUIDADO! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático. Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês. A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina. A primeira regra é proibido respingar. Sem respingar, Sr. Touro. Opa, desculpa, Peppa. Desculpa, Dona Coelha. Sem problema, Sr. Touro. A segunda regra é proibido correr. Sr. Touro Bobinho, é proibido correr. Desculpa de novo. O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras. E a última regra é todos vocês devem se divertir bastante. Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro. Pode deixar, Peppa. Espero que vocês aproveitem a piscina. O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua. Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Eu! Vocês estão com sorte. Tem um toboágua para cada um de vocês. Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira. Em seus lugares, preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa, Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás! Estão incrivelmente perto! A corrida do toboágua é a melhor de todas! Olá, babá! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada. Estão lado a lado. Quem chegará primeiro? Será? E com um empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua. Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático. É proibido respingar! Pronto, pronto. Hoje, a Peppa encontrou um vídeo de quando eu era bebê. Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era. Todos os bebês são às vezes. Puxa! Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George. Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga. Eu tive uma ideia. O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também. É assim mesmo, Peppa. Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah, eu tinha desejos muito engraçados. Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas. A Peppa decidiu que ela está com desejo também. Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso. Aquilo estava muito gostoso. O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada. E aí, pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar. E eu me sentava sempre que eu precisava. Olá, Peppa. Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada. Você precisa me deixar ficar no seu lugar. Por favor, mamãe. Puxa. É pra já. Pode sentar. Ui! E às vezes os meus pés doíam muito. Então, Papai Pig fazia a massagem. A Peppa gostou da ideia da massagem. Com licença, Papai. Meus pés estão doendo. Eu preciso de massagem nos pés. Por favor. Certo. Não vamos perder tempo. A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés. E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida. Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita. Olá, bebê Alexander. Alexander, eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga. Mas agora podemos fingir que você é meu bebê. Os bebês de verdade são muito barulhentos. Eu prefiro brincar com a minha almofada. Amanheceu e a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã. Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril! Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira. É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas, como eu acabei de fazer com o cereal. Eu gosto de brincadeiras bobas. Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia. O Papai Pig está lendo no sofá, mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele. Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, Papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no Papai Pig. Obrigado. Que estranho. Com os óculos, está ainda mais difícil de enxergar. Primeiro de abril! Primeiro de abril! Ah, são óculos de brincadeira. Muito engraçado. Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo. Eu sou muito inteligente pra isso. Será? A Peppa vai pregar outra peça no Papai Pig. Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos. Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa. Isso me deu um susto. Primeiro de abril! Você me pegou de novo, Peppa. Muito bem. Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria, sim. A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa. Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate pra sobremesa. Não foi, Peppa? Sim! Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo. Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o Papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig. Isso não é um bolo. É uma esponja com cobertura de chocolate. Primeiro de abril! Vocês são muito espertinhos. Isso me lembra que o George trouxe biscoitos pra você, Peppa. Obrigada, George. Eu adoro biscoitos. Primeiro de abril! A Peppa adora o primeiro de abril. Uau! Que legal! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa. Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas pra hoje. A primeira será a pintura. Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui. Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer. Onde? Não estou vendo nada. Nós faremos pintura com os dedos. Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos. A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos. Que flor linda, Peppa! Obrigada, Madame Gazela. Que borboleta maravilhosa, Suzy! Obrigada, Madame Gazela. E Danny, ficou realmente incrível essa poça. Obrigado, Madame Gazela. O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama. Ah, que ideia brilhante, Danny. A próxima que faremos será a pintura facial. Todos estão pintando o rosto. A Suzy é uma borboleta, o Danny é uma zebra, o Freddy é um tigre e a Emily é um peixe. E a Peppa é verde. Eu sou verde! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica. A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva. O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro. Mas eu não vejo nenhuma imagem. É porque ela ainda não está acabada. Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta e vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela. Muito bem, crianças. Façam bastante bagunça. Divirtam-se. Só tentem não derramar no chão. Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela. Está muito lindo. Eu amei. Eu também. Mas eu ainda não vejo a imagem. Ahá! Você verá em breve, Peppa. A Madame Gazela está tirando a fita da tela. A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! Apepada... Aquele carro passou muito rápido. Não se preocupe. É por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua. O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças. Pare, olhe e ouça. Liberado! Venha um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! Opa! Luz verde! Bom, até mais tarde, Peppa! Obrigada por nos ajudar, policial Panda! Apenas mais um dia de trabalho. Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada. Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada. Desculpe, Peppa. Minha roda está presa. Nós vamos te ajudar! Vai! Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas. Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho. Pedro, o Homem Verde significa não atravesse. Obrigado, Peppa. Só estou fazendo o meu trabalho. Espere um minuto. O Fred está vestido de ladrão. Nós temos que pegar o ladrão. Iu, iu, iu. Opa! A luz vermelha significa parar. Olha ele aí! Agora o pegamos. Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, eu só gosto de listras. Ah! Então você não é um ladrão? Não sou. Ah! Bom, você pode ir então. Mas não tão rápido. Tudo bem. Tchau, Peppa! Uuuu! Ótimo trabalho, policial, Peppa. Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir. E só atravessar quando virem... O Homem Verde. Isso significa que podemos ir. Só fizemos o nosso trabalho, policial panda. Peppa adora manter todos seguros. E todos adoram se... Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje. Elas adoram a água. Olha, Emily. Eu sou um peixe. Eu tenho uma ideia. Nossa, tem tantos peixes, Peppa. Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não. Eu posso usar a minha tromba para respirar. Porque ela é muito longa. Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily. Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes. Já sei. Vem comigo, Peppa. Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca e vai poder respirar debaixo d'água. Igual a tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily. Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel. Agora eu posso respirar debaixo d'água como você. Olha. Não, Peppa. Ah, Peppa. Você precisa ter cuidado. Eca! O snorkel não funcionou. E a água tinha um gosto horrível. É porque é água salgada, Peppa. Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel e depois respirar pela boca sem deixar entrar água. Você tem que respirar profundamente. Assim. Peppa pratica como respirar profundamente. Você quer tentar de novo? Ah, quero. Eu consegui. Eu vi peixes coloridos. Isso. Muito bem. E obrigada por ajudá-la, Emily. É para tirar o gosto da água salgada. George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Viva! O bebê Alexander e sua família vieram desejar Feliz Natal. Mas o bebê Alexander não está nada feliz. Por que o bebê Alexander está chorando? O Natal é divertido. Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander. Ele ainda não sabe como é divertido. Então tem que ser muito especial. Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal. Eu adoro a ceia de Natal. Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas. Não! Você deveria comer. Não jogar. Vamos tentar outra coisa. Embrulhar presentes é muito divertido. Você pode colocar o laço em cima. Não! Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los. O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los. Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal. É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo. Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele. Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa. Mas ele está fazendo tudo errado. Alexander é apenas um bebê. Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer. Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia! O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal. Obrigada, Alexander. Esse aqui é para a mamãe. Ele adora fazer artesanato de Natal. Muito bem, Alexander. E das músicas. Pate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa. Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander. Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa. Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca. É! Peppa coloca a farinha na tigela. Candy Gato adiciona um ovo à mistura. Uau! Danny Cão acrescenta o leite. E Suzy Ovelha dá uma boa misturada. A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas. Agora podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria. Antes de começar a cozinhar a panqueca. Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente. Então vocês devem chegar para trás, crianças! Peppa! Hum, 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 hum! Peppa! A panqueca parece com a Peppa! Eu sou a Peppa Panqueca! E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Essa não Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A madame gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca Todos adoram o dia de panqueca Opa! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje Opa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa! Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe! Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário! Não fazemos não! Bom, divirtam-se! Não vamos não! Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas É muito difícil brincar ao contrário! Onde você está, Suzy? Tô chegando! Já sei! Vamos brincar ao contrário no parque! O Sr. Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas Bom dia! Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário! Nós precisamos fazer tudo ao contrário! Espera aí! Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário! Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque Acho que balançar para trás é igual a balançar para frente Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário Assim é ao contrário! Não! Assim é ao contrário! Vamos jogar disco ao contrário! Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Opa! Vejo que estão se divertindo no dia ao contrário! Eu vou comer meu sorvete ao contrário! Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário! É tudo muito confuso mesmo! Eu acho que este dia poderia acabar agora! Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia e estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário! Oba! Gangorra! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, Papai Pig! Pronto! Agora está segura como uma casa e pronta para brincar! A Peppa adora brincar na gangorra! Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar! Ui! Bem, isso foi divertido! Mas como você vai descer? O Sr. Precisa subir para Peppa poder descer! Ah, como? Assim? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra! O Sr. Touro é adulto e a Peppa é pequena! Então a gangorra não vai funcionar! Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa! Minha nossa! Como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente! Certo, entendi! A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada! Alto! 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 Ui! 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 Temos tão alto quanto as nuvens! O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra! Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também! Que visão incrível da... da grama! Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro! Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai! É verdade! Eu sou o mesmo! Eu vou brincar com você, Sr. Touro! É! Uou! Ha, 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 ha! Tanto o Papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos! Então, a gangorra se equilibra, subindo e descendo! Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito! É que eu só queria ver a vista! Prontinho! Vamos lá! Ui! Subindo até o céu! Olá, sol! Olá, grama! Olá, nuvens! Olá, Peppa! Gabo! Gabo! Outra vez, maçã? Pelo poder dos legumes e verduras, estou aqui! Um momento! Ah, agora sim, estou aqui! Uau! Sou eu, o super-super-herói de todos os tempos! E eu vim aqui para ensinar a todos vocês como serem super-heróis também! Viva! A Peppa e os seus amigos estão todos vestidos como super-heróis! A primeira lição da escola de super-heróis é usar seus super-poderes de super-herói para fazer alguma gentileza para o mundo! A Suzy está sendo gentil, ajudando a minhoca a fazer um buraco. O Fred está sendo gentil com uma planta ao recala. E a Peppa está sendo gentil com o mundo inteiro, cuidando para que todo o lixo seja reciclado e não fique jogado no chão! Vocês todos foram muito bem na primeira aula! A próxima lição da escola de super-heróis é percorrer esta pista de obstáculos e salvar a Madame Gazela dos Super-Holilões! Em suas marcas, preparar já! Mas eles estão cansados demais para correr! Nós estamos todos cansados! Por que não podemos correr rápido e ser super-fortes? Não somos super-heróis? Já sei! Alguém comeu alguma fruta, legume ou verdura hoje? Eu não quis comer minhas cenouras hoje. E eu deixei a minha maçã lá na minha lancheira! Ahá! Frutas, legumes e verduras nos ajudam a ficar saudáveis e nos dão super-energia! Os super-heróis devem ter muita energia para correr e pular! A Madame Gazela colocou a mesa com deliciosas frutas e legumes para comer. A Peppa e os seus amigos comeram as frutas e os legumes. Agora eles têm super-energia e estão prontos para tentar novamente. Viremos salvar você! Meus heróis! Meus super-heróis! Meus parabéns! Hoje todos vocês foram super! E cada super-herói recebe uma recompensa de herói! O que você quer, Peppa? Você tem mais cenoura? Pelo poder das frutas, legumes e verduras, a Peppa e os seus amigos salvaram o dia! Hoje, Peppa está admirando as flores do Jardim do Vovô Pig! Saúde, Peppa! O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama pollen! As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer! Obrigada por ajudar as flores, abelhinha! Cuidado, Peppa! Você não deve tocar na abelha! Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda! Porque você é muito grande! E a abelha é muito pequena! Então, ela pode se assustar! E as abelhas às vezes picam quando estão com medo! Elas picam? É! Portanto, você deve ser muito gentil com elas e deixar que elas voem em paz! Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha! Agora, Peppa não sabe mais se gosta de abelhas! Mas, as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo! Por causa delas, nós temos o mel! Eu adoro mel! As abelhas fazem o mel nas colmeias! Como aquela ali! Eu posso ver! Eu posso ver! Posso! Calminha aí! Peppa, George e vovô Pig estão usando roupas grossas especiais que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas! Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia! Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim! É nela que produzem o delicioso mel! As abelhas trabalham em equipe para coletar comida e proteger umas das outras! Como eu e o George! Nós dois somos iguais as abelhinhas! O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este! O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro! E depois faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço! Esse é o melhor sanduíche de todos! Obrigada, abelhinha! A Peppa adora sanduíches de mel e ama as abelhas por todas as coisas boas que elas fazem! Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu! Olha, George! Esse dinossauro tem uma irmã! E uma mamãe! E um papai! É uma família inteira de dinossauros! A Peppa adora o museu! Mas agora está na hora de fechar! Obrigada por virem! Até logo! Mas eu não quero ir embora! Nós não temos que ir, Peppa! Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu! Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite! Que delícia! Servam-se todos! Essa laranja é tão dura! Toda comida do banquete da meia-noite é feita de plástico! O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi! Olha pra mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Viking! Eu também sou um viking! Ah, quer dizer... Um mamute peludo! Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo! Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados! Acho que está na hora de ir para a cama! Muito bem! Vamos achar um bom lugar para dormir! Viva! Boa noite a todos! Agora já é de manhã e muitos visitantes vieram ao museu! Olha só para esses vikings, vovó! Mas que mamute incrível! Ele parece até que é de verdade! Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu! O que está acontecendo? Eles não são vikings! Aquela é a Peppa! Essa não! Não acredito! Parece que nós não só dormimos no museu, como dormimos além da conta! É dia dos namorados! Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig! Minha nossa! Estamos fazendo petições especiais para o dia dos namorados, vovó Pig! Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama! Já sei! Poderíamos fazer pizzas em forma de coração! Agora, nós jogamos a massa lá para o alto! Assim como fazem em Roma! É a capital da Itália, sabiam? Hum! É a capital da Itália, sabiam! Opa! Igualzinho a Roma! Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta! Mamãe e Papai Pig não entendem o que está acontecendo! Peppa e George vão colher legumes! As pizzas terão várias coberturas Vamos levar os legumes para dentro Peppa e George colocam os legumes na pizza Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai Boa ideia, Peppa Quais são as comidas favoritas deles? Macarrão e bolo de chocolate Vamos fazer pizzas parecidas com a mamãe e o papai Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza Agora está realmente especial George Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados Bolo de chocolate? Meu favorito Dinossauro Um dinossauro de macarrão? Obrigada Peppa e George Parecem boas demais para comer A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados São especiais de verdade É hora de se arrumar para a escola, Peppa Oh, olá Papai Noel Você já voltou? Hoje é o primeiro dia da Peppa na escolinha após as férias do Natal Não mamãe, sou eu Mas Peppa não está pronta para o fim do Natal Ah, Peppa, essa roupa é maravilhosa Mas não é adequada para a escolinha Mas eu adoro me vestir de Papai Noel Não quero que o Natal acabe, mamãe É tão divertido Eu sei Mas a escolinha também é muito divertida É melhor arrumar a sua mochila Bom dia, Peppa Mas que mochila cheia você tem aí? E olha, é bem pesada também Nossa, o que tem aí dentro? Apenas alguns enfeites para deixar a escolinha brilhando Entendi Um brinquedo que eu ganhei no Natal Minha nossa? Mini bengalinhas Deliciosas Ah, e alguns jabolinhos Ah, talvez você deva levar algumas coisas um pouco mais úteis para a escolinha Tipo o quê? Talvez giz de cera para colorir Alguma fruta gostosa E um livro para ler Ah, o Papai Noel trouxe esse livro É uma boa ideia, papai Hora de ir Hora de ir, Peppa Ah, podemos ir de trenó para a escolinha? Eu adoro andar rápido Eu acho que não vai dar, Peppa Não está nevando Nossa, até o boneco de neve está derretendo Acho que hoje nós vamos usar o carro, Peppa Ah, tá bom Eu sei que está triste porque o Natal acabou Mas prometo que a escolinha também pode ser divertida Todos na escolinha estão muito felizes em ver a Peppa esta manhã Bem-vinda de volta, Peppa Você se divertiu nas férias de fim de ano? Eu... Olá, Peppa Você quer se fantasiar comigo? Oba! Eu adoro me fantasiar Ou podemos ler um livro Ganhei um livro novo do Papai Noel Vamos apostar corrida de patinete Ah, vamos, por favor Ah, papai A escolinha é tão divertida quanto o Natal Peppa realmente ama o Natal Mas também adoro Nossa, isso é tão molenga Peppa e seus amigos vão brincar com muitos jogos hoje Parece uma gelatina Acertou Parece que é uma banana Acertou de novo Tem gosto de banana também É a sua vez, Pedro Mas eu não quero colocar a minha mão em uma coisa que seja pegajosa Vai dar tudo certo É pegajosa, mas é deliciosa Hum, é frio É feito de metal Seria uma chave? É sim Muito bem, Pedro Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro Essas são as pinhatas Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma Uma Viva! Está cheia de neve A minha também Eu encontrei a segunda chave Falta só mais uma chave Eu adoro passar o presente Eu também Eu também Achei que tinha ganhado Essa música é muito longa O que aconteceu? A música parou Viva! Agora que Peppa e seus amigos Encontraram as três chaves É hora de descobrir o prêmio Legal! Biscoitos de Natal! Você conseguiu, Peppa Vocês todos conseguiram juntos, Pedro Viva! Peppa e a sua família Vão levar o bebê Alexander Na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é esse? Que é? Oh! É o bebê Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila Para a roda gigante Eu acho melhor todos tamparem o nariz Mu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe, Peppa Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora Podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Ah! Assim é melhor Não é aqui Aqui também não Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a palda suja E jogar no lixo Ah... Onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossos peirões É... Passar de creme Opa! Desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto Assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe... Hoje, Peppa e seus amigos foram numa excursão escolar ao Museu de Insetos Me sigam, por favor Oh, Squeak Que grande Nesta sala Só tem formigas E tem umas formigas robóticas bem grandes Não se preocupem porque não é de verdade É apenas um robô Uh... Eu adoro robôs Dois As formigas trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Uhum Viva! Viva! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas Eles têm que levar a folha para a rainha Peppa Pega Viva! Viva! Opa! Muito bem, crianças Vocês trabalharam em equipe, como as formigas Esta sala é toda sobre abelhas Tem até fantasias de abelha para eles vestirem Estão verdadeiras abelhinhas Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Uhum Então, vão! Todos adoram ser abelhas Mas a colmeia é muito confusa Eles estão perdidos As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho Nós também podemos seguir o sol É! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho Assim como as abelhas de verdade Belo trabalho, lindas abelhinhas Dentro da última sala tem algo muito especial Squeak! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é Dentro disso há algo muito colorido Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes É um dragão? Uau! E antes era uma bela lagarta Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos no grande mundo A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes Hino! Hino! Ai, nossa! O que foi, madame gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danicão! Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Eu acho que não! Então, é melhor levá-la à delegacia Para fazer algumas perguntas Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida É feita de livros e almofadas Pessoal, essa delegacia não tem nem portas Mas é um bom lugar para ler um livro A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo o mundo sobre a caneta especial Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não, verde! Na verdade, rosa! Não, é... Azul! Ahá! Você ajudou muito, obrigada! Vamos investigar por aqui! A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial Mas não conseguem achar em lugar nenhum Eu não consigo encontrar em lugar nenhum Eu tenho uma ideia Agora é a Madame Gazella que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazella? Bem, deixe-me pensar Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha Que coisa! A caneta especial da Madame Gazella estava atrás da orelha dela o tempo todo Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy Eu acho que vocês seriam ótimas policiais Sabiam disso? Hoje, Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe, pessoal O caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos! Será uma grande aventura! Até breve, Patos! Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda! Acorda, dona seta! Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está Provavelmente está perdido Vejam! Uma pata! Olá, pata! Com licença, dona pata Sabe onde fica o lago dos patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, dona pata Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos do lado dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Peppa e sua família chegaram ao lago dos patos Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim, foi muito mais divertido E muito menos escorregadio Hoje Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, Moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está! Viva! Delicioso! Dinossauro O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Dinossauro! Uau! Eu acho que eu vou querer aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa! Está preso de novo Abacaxi malvado Ah! Compraremos isso também Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não! O gás fez a bebida espirrar Pobre papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia! A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha dela Peppa e Rebeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje Cuidado! Você pode cair no castelo Quase! Conseguimos! Ah! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro Acho que está faltando alguma coisa Ah! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já! Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula É tão macio É tão macio Ah, não! A bola que colou lá pra fora Vamos pulando atrás dela Esse chão é tão verde Vamos fingir que é grudento Mas a bola não está aqui Será que ela está lá? Esse quarto é azul Então vamos fingir que é frio Lá está a bola Viva! Vamos sair logo daqui De que lado? De que lado nós entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe O castelo não foi construído para adultos Eu consigo caber em qualquer lugar Mamãe Pig está entalada Mamãe, você está desmontando o castelo Desculpe Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas Hoje é dia de esportes na Escorrinha da Terra Há uma equipe rosa e uma equipe azul Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro Eu vou ganhar Opa, opa Ah, não Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil Emily Elefante da equipe rosa ganhou a corrida de saco Viva! Você é tão rápida Squeak Ah, não Eu perdi Você foi ótima E ainda podemos ganhar Agora é hora da corrida de ovo na colher Mais rápido, Peppa Squeak Mas Peppa acha difícil correr rápido e equilibrar o ovo Não tão rápido, Peppa Não deixe o ovo cair Ah, tá bom Vai devagar, Danny Mas não tão devagar assim Devagar Rápido Devagar Rápido Squeak Opa Não Opa Nós conseguimos Nós ganhamos a corrida Opa Há um empate entre as duas equipes O próximo jogo é o arremesso de argolas A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes Nós temos um ponto para cada equipe Mais um ponto para cada equipe Ainda está empatado Rebeca e Fred Raposo, é a vez de vocês Mas se eu errar, vamos perder Não precisa se preocupar em ganhar Só faço o melhor que puder E divirta-se muito Nós perdemos Squeak Mas nós nos divertimos muito Você está certa, Peppa Muito bem, equipe rosa Vocês ganharam medalhas de ouro E a equipe azul também se saiu muito bem Por isso ganharam medalhas de prata A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia do esporte Todo mundo adora o dia de esporte Hoje, todos estão brincando no Jardim da Peppa A Emily Elefante escorregou em uma grande poça de lama Um monstro Não, monstros não são reais É um... Um ouriço O ouriço também escorregou na poça de lama Não se preocupe Nós vamos te ajudar a sair O ouriço virou uma bola espinhosa Mas o Edmund sabe o que fazer Acho que vamos precisar de ajuda de um adulto Porque o ouriço está perdido E ele é espinhoso Nós precisamos ter cuidado Mamãe Pig Papai Pig A mamãe Pig veio ajudar a tirar todos da poça de lama E o papai Pig está ajudando o ouriço Suas luvas grossas o protegem dos espinhos pontudos Você pode colocar o ouriço bem aqui Tem um cobertor dentro Vai ficar macio e quentinho Cobertor Maravilhoso Agora cuidado Os ouriços podem ter muitos espinhos Viva! Eu vou chamar você de espinhoso Espinhoso! A doutora Hamster veio ver se o espinhoso está bem e saudável Foi muito inteligente me chamar para ajudar Viva! O espinhoso virou uma bola novamente Por que o espinhoso faz isso, doutora Hamster? O ouriço se enrola feito bola quando está com medo Para se manter seguro Então o espinhoso está com medo? Ele está com medo porque aqui tem muito barulho Se nós ficarmos quietos, talvez um pedacinho de maçã o ajude a se sentir mais relaxado É isso! Peppa e Emily Elefante encontraram mais do que um pedacinho de maçã Viram? Viram? Um pouco de comida e descanso E então vamos poder soltá-lo no jardim quando o sol for embora Por que não podemos fazer isso agora? Acontece que os ouriços são noturnos O que significa que eles gostam de sair à noite e de dormir durante o dia Ele é uma bolinha bem esperta, sabem? Desculpe, espinhoso O sol está se pondo O que significa que é hora do espinhoso voltar para casa Onde os ouriços moram, doutora Hamster? Ora, nos arbustos, é claro Tchau, espinhoso Volte para nos visitar logo Todos adoraram conhecer o espinhoso E adoraram vê-lo voltar para casa em segurança Pedro Pony, quem de gato, mãe de rato, Jero de girafa e o delicão Estão jogando futebol Olha, mamãe, meus amigos estão jogando futebol Olá, Peppa Você quer jogar com a gente? Sim, por favor Aquele que quiser o melhor gol, ganha o troféu Peppa adora troféus brilhantes Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada Eu prefiro jogar sozinha Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho para mim Peppa decidiu jogar sozinha Contra todos os outros Ah, não Boa jogada, Peppa Tenta de novo Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está, Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Esquique Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe Por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe E você não pode trabalhar em equipe Se você não fizer parte de uma equipe Posso entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode Temos uma camisa reserva Só pra você Viva! Mas peraí Quem vai ficar no gol? Eu vou ficar Vão ter que tentar passar por mim Você fez o gol, Pedro Então você ganhou o troféu Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa É em equipe Isso mesmo Todos vocês ganham o troféu Viva! Contos da Peppa Pig Hoje é dia de coleta de lixo Então o Sr. Touro acordou cedo Para coletar o lixo de todas as lixeiras da cidade Peraí! Mas a mamãe e o Papai Pig Esqueceram de colocar o lixo para fora ontem à noite Não se esqueça deste, Sr. Touro Ufa! Vocês chegaram na hora Ah, vocês já separaram o lixo nas sacolas coloridas Perfeito! Por que as sacolas de lixo são de cores diferentes, Sr. Touro? Vou explicar A sacola vermelha com o símbolo de papel É para papel e papelão As azuis com latas são para metal E as verdes com garrafas de vidro Ah, eu sei! São para vidro! É isso mesmo! E agora que está tudo separado, podemos limpar e transformar tudo isso em coisas novas Isso se chama reciclagem A Peppa e a sua família são muito bons em reciclagem Uau! Estou indo para o centro de reciclagem agora, amigos Gostariam de ir comigo? Sim, por favor! Talvez devêssemos trocar o pijama primeiro, Peppa Agora que a Peppa e a sua família estão vestidos O Sr. Touro deu a eles roupas especiais Agora vocês são parte de uma equipe de reciclagem Vamos lá! O Sr. Touro deu a todos eles para o centro de reciclagem Para garantir que tudo seja classificado corretamente Eu carrego as sacolas E vocês me ajudam a separá-las nas lixeiras corretas Combinado? A primeira é esta aqui Tem uma garrafa verde Então vai para... Aquela lixeira verde É isso aí! Aquela vai para aquela lixeira ali de metal azul Acertou! Papel! Brilhante! Todas as coisas divertindo muito Separando tudo para a reciclagem Latinhas! Garrafas de vidro Jornais! Mas o Sr. Touro está muito cansado Depois de separar tudo para a reciclagem Ufa! Tudo pronto! Fizeram um bom trabalho, pessoal! Mas ainda falta uma coisa Tem onde? Não há mais sacolas de reciclagem para separar Isto é de vidro Isso quer dizer Que temos que colocar na lixeira verde Pare! Isso não é para reciclar, Pela É a minha recompensa Depois de um dia duro de trabalho Refrescante! Nossa! Isso é tão molenga! Peppa e seus amigos Vão brincar com muitos jogos hoje Parece uma gelatina Acertou! Ahá! Parece que é uma banana Acertou de novo! Tem gosto de banana também! É a sua vez, Pedro! Mas eu não quero colocar a minha mão Em uma coisa que seja pegajosa Vai dar tudo certo! É pegajosa, mas é deliciosa! Uh! É frio! É feito de metal! Seria uma chave? É sim! Muito bem, Pedro! Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio Uh! Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro Essas são as pinhatas Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma Está cheia de neve! Está cheia de neve! A minha também Eu encontrei a segunda chave! Falta só mais uma chave! Eu adoro passar o presente! Eu também! Eu também! Oh! Achei que tinha ganhado! Essa música é muito longa! O que aconteceu? A música parou! Viva! Agora que Peppa e seus amigos encontraram as três chaves É hora de descobrir o prêmio Legal! Biscoitos de Natal! Você conseguiu, Peppa! Vocês todos conseguiram juntos, Pedro Viva! Feliz Páscoa, crianças! A Peppa e seus amigos estão fazendo muitas atividades de Páscoa hoje Hoje eu tenho uma visita muito especial para vocês Olá, coelhinho! Olá, crianças! O coelhinho da Páscoa me enviou para fazer umas brincadeiras de Páscoa com vocês Viva! Mas primeiro precisamos transformar vocês em lindos coelhinhos da Páscoa Opa! Vejo que você já é uma linda coelhinha da Páscoa E agora? Quem aqui gostaria de decorar ovos de Páscoa? Viva! A Peppa e seus amigos estão pintando ovos de madeira Lembrem-se, crianças! Vocês podem decorar os ovos de Páscoa do jeito que quiserem Olá, senhor ovo! Opa! Assim, é... Ah, não! Parece que o Delicão recebeu o ovo de verdade por engano Demi, o que aconteceu com o seu ovo? Eu acho que pintei com força demais, dona coelha Tudo bem, eu trouxe mais Muito bem, coelhinhos, sigam-me Pula! A Peppa e os seus amigos estão participando de uma brincadeira especial de Páscoa E agora nós vamos jogar boliche de coelho Eu quero que vocês joguem seus ovos E vejam quantos pinos de coelho vocês conseguem derrubar Boa tentativa, senhor ovo Foi alto demais! Ah, ah, ah Oh, parece que todos vocês ganharam! Viva! 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 Muito bem, pessoal! Todos vocês ganharam uma medalha especial de Páscoa! Viva! E o melhor de tudo Essas medalhas são feitas de chocolate Será que tem um prêmio para quem comer mais chocolate também? A Peppa e os seus amigos gostam muito da Páscoa Corre lá, Peppa! Hoje, Peppa e seus amigos vão aprender sobre futebol americano Esse ovo é bastante saltitante Isto não é um ovo, isto é uma bola de futebol Não! Bolas de futebol são redondas E a gente não atira para longe, a gente chuta É que este futebol vem dos Estados Unidos As bolas de futebol americano são em forma de ovo E você tem que atirá-la bem longe Bola de ovo, boba! Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Peppa e seus amigos se vestem com o uniforme do futebol americano Todos vocês ficarão ótimos de uniforme Principalmente você, Pedro Todo time precisa de um mascote Cô-cô-cô-ricô! Agora estão prontos para jogar futebol americano Ah, quero dizer... Bola de ovo! Bola de ovo! Pega! Para marcar pontos com a bola de ovo Vocês precisam saber pegar a bola Peguei! Você também pode marcar pontos chutando a bola Através de um gol bem grande Como este aqui Peppa, você gostaria de chutar a bola para o gol? Chutar? Como no futebol normal? Eu sou boa nisso! Acho que a bola de ovo não é tão divertida quanto a do futebol normal Suzy, você gostaria de tentar? Ah! Peppa pegou a bola Então, marcou um ponto Eu consegui! Agora, a melhor parte do futebol americano Quero dizer, bola de ovo É que depois de marcar um ponto Faz uma dancinha! Peppa e seus amigos adoram bola de ovo Todos adoram bola de ovo! A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes Hino, hino Ai, nossa! O que foi, madame gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danny Cão! Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Ah, eu acho que não Então, é melhor levá-lo à delegacia Para fazer algumas perguntas Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida É feita de livros e almofadas Pessoal, essa delegacia não tem nem portas Mas é um bom lugar para ler um livro A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo o mundo sobre a caneta especial Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não, verde! Na verdade, rosa! Não, é... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial Mas não conseguem achar em lugar nenhum Eu não consigo encontrar em lugar nenhum Eu tenho uma ideia Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy Eu acho que vocês seriam ótimas policiais Sabiam disso? Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, Madame Gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona Coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela Olhe, estamos quase no espaço Está muito alto, muito alto Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim Muito baixo, está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, Madame Gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossau Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso Quantos desenhos Atenção aos detalhes Mas isso é incrível Estamos de parabéns Parabéns Viva! Nós aterrissamos Mas já, eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei, voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Hoje, a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig Quase lá É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique Mas eles não cabem aqui Hum, mas você precisa de todos os seus brinquedos? Ah, já sei Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro E o dinossauro Ótimo Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah, vamos fazer espaguete! Eu adoro espaguete! Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Ah, vamos precisar de uma toalha de piquenique Piquenique fofinha Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa Ah, não! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior Não se preocupem É impossível fazer sanduíches de geleia sem se lambuzar um pouco Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo E os do George em forma de dinossauros Peguei a toalha Precisamos de mais alguma coisa, Peppa Precisamos de copos para o suco de laranja Muito bem, Peppa Parece que estamos prontos pra ir Isso vai ser muito divertido Ah, não! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa A Peppa montou o piquenique dentro de casa Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo E com todos os meus brinquedos Piquenique Todos adoraram o piquenique da Peppa E a Peppa adorou preparar o piquenique Vamos lá! Os fogos de artifício já vão começar É noite da grande fogueira e Peppa está muito animada Cuidado, Peppa! Ela acha que as fogueiras são lindas de se ver Nossa! Oi, Peppa! Você chegou bem na hora! Os fogos de artifício começarão em 5... 4... 3... 2... 1... Os fogos de artifício vão tão alto Opa! Peppa acha os fogos de artifício muito barulhentos O som dos fogos de artifício é muito alto, vovô Ah, nossa! Por que não vamos mais para trás? Eles ficarão mais suaves se estiverem longe Vamos para trás! Onde o som dos fogos de artifício não é tão alto! Boa ideia! Nós também vamos! Com licença, por favor! Somos nós de novo! Estamos voltando! Assim está melhor, Peppa? Ah... Sim! Obrigada, Danny! Ótimo! Agora todos podemos apreciar como os fogos de artifício são bonitos! Nossa! São tantas cores! Vermelho, azul... E verde! Ah! E amarelo! Peppa está se divertindo muito vendo os fogos de artifício! E agora é hora dos maiores fogos de artifício! Fiquem atentos, pessoal! Maior? Então o som será mais alto? Minha nossa! O que nós vamos fazer? Nós não podemos ir mais para trás! Teremos que ir para casa! Mas eu quero ver os fogos de artifício! Eu só não quero ouvi-los! Já sei! Às vezes, a garagem do meu avô também é muito barulhenta! Então eu uso... Isso! Um fone de ouvido? Sim! Eles tapam os seus ouvidos e os sons altos ficam bem mais baixos! Você quer experimentar eles? Nossa! Muito melhor! Obrigada, Danny! Não precisa gritar, Peppa! Nem podemos ouvir os fogos de artifício! Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos! Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria! Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve! Eu acho que é hora de entrar e se aquecer! Ou você vai virar um monstro de neve! Monstros de neve não existem, papai! Podemos jogar por mais cinco minutos! Por favor! Ah, tudo bem! Mais cinco minutos e... Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve! Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve! Vamos jogar bolas de neve! Você nunca vai me pegar, Peppa! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Aquele não é um monstro de neve! É o papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um monstro de neve! Todos estão se aquecendo com chocolate quente! Até monstros de neve gostam de chocolate quente! Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa! É mais um dia na escolinha! E todos estão brincando de quem é o rei! Eu sou o rei! E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa! É claro, Vossa Majestade! Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o rei da escolinha! E ela gosta muito daquela comida gostosa! Eu trouxe algumas passas pra você, Senhora Rei! Ah, obrigada, quente! Eu adoro passas! Mas eu já estou satisfeita! Ah, eu posso ser o rei um pouquinho, já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro! Agora, o Pedro Pônei é o rei da escolinha! Eu digo que todo mundo tem que pular! Por que, Majestade? Porque pular é divertido! O rei Pedro tem razão! Pular é divertido! Pula! 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 Excelente pulo, Danny! Muito obrigado, Rei Pedro! Pula! 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 Rei Pedro! Você disse que todos deveriam pular! Isso significa você também! Ah, é verdade! Pula! 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 Será que você gostaria de ser o rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor! Pula! Pula! Agora, a Candy é o rei! Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinho! Agora, todo mundo vai ter que fazer barulho! Agora, baixinho! Agora, alto! Todos estão gostando muito das regras do rei Candy e do rei Dan! Beijo! Agora, o George é o rei! Dinossauro! Viva! O rei George diz que todos têm que ser dinossauros! Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauro!